EFFish vai tomar no cu! EFFish vai tomar no cu! Peraí, peraí, peraí! Não, peraí, rapá! Eu ia chamar isso, não... Vamos lá, saudação clássica! EFFish vai tomar no cu! Muito baixo! EFFish vai tomar no cu! EFFish vai tomar no cu! Mais! EFFish vai tomar no cu! Valeu! Obrigado.